Olha, Chavis, acho que se pegasse o serrote, você podia consertar a cadeira, não? Sim, mas com o serrote não, porque seu pai fica zangado. Melhor é usar o martelo. Espera, acho que eu vou em casa pra ver se eu encontro o Groot. Foi sem querer querendo. Eu não queria te dar uma martelada desse jeito. Mamãe! Mãe, você vai ver só, eu vou te arrebentar, cara. Dá aqui esse martelo que eu vou te quebrar todinho. Vem aqui, volta aqui. Seu barriga! Toma, Chavinho, eu te presto o martelo. Chavis, eu procurei e não tinha Groot, então eu peguei a cola. O que aconteceu? Bom, ele acabou desmaiando porque teve muito azar e levou muita martelada. Ai, coitadinho. Ai, perdão. Eu derramei a cola. Ai, olha só. O quê? Chiquinha! O quê? Ele tem sangue branco. O que estão fazendo? O que estão fazendo? Seu barriguinha, o que fizeram com o senhor? O Chavis me deu uma martelada e depois... Tinha que ser o Chavis de novo. Me dá isso aqui. Desculpa. Digo, digo. E agora? Não fui eu. Ai, 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 minha cabeça. Mamãe! Mamãe! O que foi? O seu... O seu... O seu madruga jogou o martelo em mim. Me dá isso aqui. Toma, mamãe. Antes... Dona Florinda, eu tenho uma explicação que... Nossa, me desculpe. Eu só queria saber de quem era o martelo e a Inulo. Quedo, meu papai. Me dá aqui. Chaves, segura isso. Pronto, Chaves. Agora só falta você pra martelar ele. Tá bom. Não espera! Seu barriga, seu barriga, tudo bem? Agora eu fico muito feliz. Não faz assim com meu papai. Não, Chiquinha, não faz isso. Chiquinha, você não faz... Vai bater na minha mamãe. Vem, vem aqui que eu vou te acertar. Calma, calma, Chaves. Não faz isso, Chaves. Calma, calma, calma. Olha o que eles estão fazendo. Parada, o que é isso? Chaves, Chaves, olha o que você fez. Vem aqui, seu bestão. Vem cá. Tudo isso, a pessoa que não faz... Sorteio, a pessoa que está... Tá inteiro aqui na vila. A conversão, Laca, 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 Laca. Bom, pelo menos eu recebi o dinheiro do aluguel de todos os inquirinos. Mas vai gastar tudo no hospital. Tchau.